Música Bem vindos ao Segundas de Bola Estamos no ar com o oitavo episódio desta rúbrica A rúbrica semanal onde nós repassamos as chuteiras do mundo dos profissionais da bola Exatamente, mas hoje com uma grande novidade já Se vocês bem se lembram no anterior episódio comentei que iria começar Além de anunciar também o vencedor da chuteira Mistério Aquilo que adivinhou por completo o nome da chuteira Mistério Também começar a mostrar as vossas chuteiras Exatamente, porque são vocês que fazem este canal E é muito importante também dar um pouco de crédito a vocês Portanto, hoje vamos então começar com o comentário vencedor Que exatamente só para fazer aqui um update Ainda se mantém, ainda mais ninguém fez o comentário correto Exatamente, é o Daniel Santos Era umas Adipur versão 4 TRX-FG Exatamente as chuteiras que o Gabriel Pires estava a utilizar Nessa foto e nesse determinado jogo que eu vos mostrei Portanto, muitos parabéns Daniel Grande craque Fizeste as tuas pesquisas e conseguiste chegar a essa chuteira Hoje vamos então já anunciar E com muito orgulho mesmo Porque é um grande fã do canal também E foi por isso também que vai ter a honra de ser o primeiro jogador amador A entrar nesta também parte desta rubrica Exatamente, vamos ter o nosso subscritor O André Ricciardo Vocês vão poder ver aqui na foto Nos seus tempos de jogador Que infelizmente já não pode jogar devido a uma lesão Nos seus tempos de jovem jogador Estava a utilizar umas chuteiras muito curiosas Umas chuteiras que eu também gostava muito Que eram umas Nike Total 90 Air Zoom 3 Exatamente, uma chuteira muito boa por parte da marca americana E que o André lá teria os seus porquês de poder utilizar esta chuteira Espero que me deixes também nos comentários E para também para os subscritores do canal O porquê que usavas também esta chuteira Também André, muito obrigado por participares E não se esqueçam, enviem-me as vossas fotos Para no próximo episódio poder também mostrar As chuteiras dos amadores Que é para também poder chamar esta nova fase da rubrica que temos aqui O que vos quero também dizer Falando já do próximo episódio É que devido também a este entregue do Natal Não vamos ter novo episódio do Segundas de Bola Até ao dia 13 de Janeiro Tenham isso em mente Porque tudo o que vocês comentarem neste vídeo Só vai sair no próximo episódio O episódio número 9 Que vai sair no dia 13 de Janeiro Ok? Vamos começar então com as chuteiras da semana O episódio de hoje está enfocado nos lançamentos que houve na semana passada Que houve imensos lançamentos E usando as fotos e também as dicas de alguns seguidores Vamos começar então por a primeira chuteira Chuteira, perdão Que é a do Kylian Mbappé O Kylian Mbappé que na semana passada Como vocês sabem já um pouco antes Foi sábado ou domingo se não estou em erro Por parte da Nike e também do perfil oficial do Kylian Mbappé Mostrou a sua primeira chuteira oficial exclusiva As novas Nike Mercurial Superfly Bondi Dreams Collection Não é uma chuteira a nível tecnológico diferente Não é a mesma chuteira a chuteira como vocês podem ver Até tenho aqui É exatamente a mesma chuteira Mas todo o design Todas estas características que vocês podem ver na chuteira Foi tudo desenhado segundo as especificações de Kylian Mbappé Tudo inspirado no bairro ao norte de Paris De onde o jogador começou a jogar a bola Cresceu e também dá muito à comunidade Como vocês sabem Em conjunto com a Nike já existe um campo de futebol Que o Mbappé fundou aí Para todos os pequenos jovens dessa zona do norte de Paris Poderem fazer aquilo que mais gostam Que é jogar futebol Portanto uma grande iniciativa por parte do jogador E aqui também por parte da Nike Ao dar a esta futura estrela do futebol mundial A sua primeira chuteira de edição exclusiva e limitada Vocês ainda podem comprar esta chuteira online na Football Emotion Vou-vos deixar o link na descrição do vídeo Ok? Vamos para o segundo jogador O segundo jogador vem diretamente do Brasil Salve Brasil e a todos os subscritores do Brasil Muito obrigado por seguirem o canal Esta dica foi de um seguidor do Brasil E porquê? Como podem ver na foto Temos o Everald do Chapecoense A utilizar umas Nike Mercurio Superfly Level Up Essa chuteira que também saiu para o Cristiano Ronaldo Para o Mbappé e para o Samantha Kerr Nesta questão estou aqui a utilizar isto Porque o seguidor que me passou esta dica Disse-me que o Everald em questão É fã tanto do Kylian Mbappé Como do Cristiano Ronaldo E por isso que continuais a jogar com esta chuteira E também porque combina com o equipamento Como vocês podem ver na foto Passando já do Brasil De novo para a Europa E vamos aqui a uns jogadores Para quem é friki de chuteiras como eu E vê no Instagram Mais no Instagram Todos esses perfis Sabe muito bem O jogador que agora vai sair na foto O Rakitic Utiliza quanto sempre que pode Predators Mas as mais antigas Pois nesta última semana O jogador esteve a utilizar esta Exatamente A Predator Mania Saiu agora recentemente Em versão Remake Toda a parte superior é igual Vocês como podem ver A língua mantém-se Temos aqui também esta parte Para aprender a língua Mas a única diferença é a chuteira É a sola Perdão A sola mantém a sola Das Predators 19 Plus De agora O que é que eu tenho a dizer sobre isto? A chuteira está muito Mas muito melhor Que a antiga Portanto Muito bom Todos nós Quem segue este jogador E também a Liga Espanhola Sabe que o Rakitic Sempre que pode Muda de chuteiras Ou tem outras Tem também as Accelerator Amarelas Também Tem as brancas também As versão Champagne Portanto Ele sempre pode Utilizar estas chuteiras Ele é a cara Desde a Predator 19 Plus Em Espanha No campeonato espanhol Por parte da Adidas Mas ele sempre pode Utilizar estas chuteiras Continuando na Liga Espanhola Vamos até Madrid Vamos até o Atlético de Madrid E porquê? Porque o Saúl No jogo da Champions League Da semana passada Frente ao locomotivo Utilizou umas Nike Superfly Desculpa Só para confirmar Não Mas Nike Mercúrio Vapor 13 Exatamente Mas tinha um design Diferente E que design era? Era através do Nike By You Eu sei que esta ferramenta Trabalho ainda não está disponível Para o Brasil Em Portugal já está Vocês podem escolher A vossa chuteira Nike Mercúrio Ou Vapor Ou Superfly Ou versão que quiserem E editarem a chuteira Viajamos até a Premier League O Arsenal com o novo treinador Parece que já encarrilou Exatamente E o Ozil Parece que também já aumentou Um pouco a performance E aumentou um pouco A performance E vocês podem ver aí Está a utilizar também Umas Predator Precision Remake O jogador também Como o Rakitic é um fã Desta linha De chuteiras Destes Remakes Destas chuteiras Mais antigas Ele também é a cara Da Adidas Predator Tanto em Inglaterra Como na Alemanha Mas realmente o jogador Alemão Sempre pode Utiliza As versões mais antigas Estas versões Remakes Da sua linha de chuteiras Da Predator Porque ele realmente É um aficionado Desta chuteira E a nível de dicas da semana Terminamos já por aqui Realmente foram algumas dicas E fotos que também Mandaram os seguidores Espero que vocês Mandem as vossas Seja através do Youtube Ou através de mensagem privada Pelo Instagram Da Football Em Motion Em português O Football Em Motion PT Ok E vamos então Para a chuteira Mistério da Semana A chuteira Mistério da Semana Também é uma dica De um seguidor Eu realmente já tinha visto Esta chuteira Mas não estava a pensar Por ela no vídeo Mas realmente Quando ele me enviou O seguidor me enviou A informação Realmente decidi pôr Também uma forma De homenagem Ao trabalho que o jovem Teve aqui connosco Em parceria com o Football Em Motion Na foto Vamos poder ver O Adrian Fein Jogador desse histórico Hamburgo Que só Quando fiz o vídeo Hoje Estive a preparar aqui O vídeo Que tive a noção Que o Hamburgo Cheou divisão O ano passado O Hamburgo este ano Está na segunda divisão Da Alemanha E como vocês podem ver Neste jogo O Hamburgo O Adrian Fein Estava a utilizar Umas curiosas chuteiras Da Nike Uma chuteira Que para mim Eu pessoalmente usei E que nunca Mas nunca Devia ter saído De gama Dentro da Nike São decisões Não as vou discutir Mas tanto o Adrian Fein Como imensos outros jogadores Utilizam esta chuteira Portanto espero que vocês Consigam adivinhar Qual é que é o nome Desta chuteira Que é extremamente confortável Vocês por pesquisarem No Google Vão encontrar o nome Desta chuteira Portanto não se esqueçam O comentário mais rápido Que o nome correto E também da coleção Da chuteira E da coleção Vai ser nomeado No próximo vídeo E também Nos stories do Instagram Ok? E chegamos então Ao final do oitavo episódio Do Segundas de Bola O último episódio De 2019 Uma rubrica Que começou há bem poucas semanas Mas que com o vosso apoio Com as vossas dicas E com as vossas sugestões A rubrica tem vindo a crescer Eu espero que vocês gostem Do promenor de agora Também começarem a mostrarmos Fotos de vocês Portanto não se esqueçam De mandar-me as vossas fotos Que seja mais ou menos Em perfil de quadrado De forma de foto De Instagram Para nós podermos colocar Aqui no vídeo Está bem? Tenha mais ou menos Um pouco de qualidade Espero que vocês gostem Também da nova temática Do vídeo Então continuem a mandar-me As vossas dicas Da minha parte é tudo Muito obrigado E desde aqui Do Segundo de Bolas Vemos em 2020 Tchau 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 Tchau